Música Eclipse solar mudar fenômena astronômica o único nebe o de tempo naro como acontece e a cada nação. Ter médico especialista oftalmologista, eclipse solar selou impacto negativo ba emanha saúde, e o saúde mata bem hirar a uso de proteção específico de proteção. Relaciona a declaração de observação de Yemen e a capital dele no Takatak, e a loro ronolo fulano, a atividade de economia quase lá raneçam babai, raneçam atividade de fã moro tahã, obralã, no loja balu, obrigar o taca, tamo a comunidade antecipa o fenômeno eclipse solar, nebetulir informação acontece o sito Kusanoloresin ida liminu tuhat nolu, totu kuhat lorokraik, may be e a negociante balu decide continuar halau sirenei atividade. e-mai está prontos do sinal era, por que separece o fã moro com a cãe moro com a cãe moro com a cãe moro com o homem, e-mai é que a renda, ele não vai a cãe morro e-mai o ronolo em um problema, mas não vai ser o mesmo é, mas não vai ser o mesmo que separece, e-mai é que quando separece, a outros culturas, e-mai é que só a cãe morre em um problema. Para que, a Gutenso fala, quando a Senhora fala, Paulo Henrikuy. Adhem, ele vai virar sua mãe. Ele vai virar sua mãe. Cê não exerce a mãe. É que não foi pra fazer o quê? A mãe é so servida, é porque nos levam. Quando eles vêm em escola, os cargos são 5 cent, não foi pra falar de 1 dólar. Só os cargos são 4 dólares. E está a mãe para os cargos Não, 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 não. Não, 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 não.